Os desafios diários das pessoas com deficiência vai ser a pauta do próximo Câmara Entrevista, que vai ao ar aos sábados e domingos, às duas da tarde, com reprise às dez da noite. Para falar um pouco mais sobre esse tema, nós vamos conversar com o presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência, Christian Senen. Não perca! Legenda por Sônia Ruberti